Fala, Paulinha. Me ligando? Quem morreu? Não mandou nem mensagem? Ninguém morreu, mas eu tenho certeza que você tá morrendo de calor, tá não? Tô, tô morrendo de calor. Partiu piscininha hoje lá em casa? Porra, caralho, eu te amo! Sério, meu, eu te amo! Chega aí, Ju. Ó, tem caipirinha, caipi vodka, caipi saque, caipi fruta. Se quiser uma bebida é diferente, só falar com o Gilmar. Sal na seca à esquerda, sal no vapor à direita, fica à vontade. Porra! Você acha que eu exagerei? Mandei três mensagens, não respondeu, bloqueei. Não, tá certo, eu também faço isso. Quando acontece comigo, eu faço a minha canta. Paulinha? Paulinha? Porra aqui, amiga. Ó, tem cerveja no isopor, só que a piscina tá um pouco cheia. Onza de Deus, hein? Porra aqui, amiga. Ó, tem champanhe no isopor, só que a piscina tá um pouquinho cheia. Hora do Top S, amigas! Uh! Ih, gente! Uh! Opa, posso filmar já que o livro vem? Claro! Olha... Oi, tudo bem? Como é que você tá? Pode entrar, fica à vontade. Porra, Paulinha! Já disse que eu te amo, cara? Que isso! Bom dia, Sol! Bom dia, Cel! Bom dia, passarinhos lindos que estão cantando na minha janela desde 14 da manhã! Que dia lindo! Bom dia, vida! Cala a boca, seus filhos da p... Vambora! Um... Dois... Três... Quatro... Um... Dois... Gustavo, dá uma varrida na sala pra mamãe! Gustavo, vai levar o lixo pra fora! Gustavo, olha a panela de pressão pra mim! Gustavo! Agora sim, já é! Pode falar do plano de pressão! Você tá demitido! Beleza! Ah, como tá prestinho, hein? Atende a campainha, meu filho! Por que eu, mãe? Ah, porque você tem mais força que a mamãe pra pegar o ar-condicionado que eu comprei! Ar-condicionado? Que dia lindo! Agora partiu com a minha ar-condicionado! Ué! Não, 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 não! Não, 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 não! Ah, não, cara! Mó calor! Que... Que isso, cara? Bom dia, sol! Bom dia, céu! Bom dia, passarinhos lindos que tão cantando na minha janela desde as quatro da manhã! Que dia lindo! Bom dia, vida! E aí, Igor? Preparado pras suas férias? Porra, nem me falem! Eu quero é férias! Isso aí, bom descanso! Você merece, garoto! Se voltar com menos de duas doenças venárias, eu nunca mais lambro essa tua orelhinha! Tchá, 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 tchá... Tchá, 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 tchá... Tchá, 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 tchá! Bom dia, filhão! Bom dia! Olha, eu tive uma grande ideia pro seu primeiro dia de férias! Vamos virar uma lajezinha, hein? Ai, mas que beleza! E vai demorar? Uns 30 dias! Vamos, papai! Ah, que delícia! Tu não tava de férias, não, migão? Tô, pô! Hoje é segunda, só sai daqui na sexta, menina! Eu amo meu trabalho! Ai! Olha lá! É disso que eu tô falando! Um legítimo trabalhador brasileiro! Puta que pariu, agora é futuro! Bom dia, seu Ivo! Porra, Sheila! Desliga essa merda aí! Eu tô vendo o bagulho! Quer dizer, boa tarde, né? Que já é quase meio-dia já! Ai, mas tá um futuro nesse quarto, hein? Tem que ver esses papos! Parece que... Tô procurando esse... Pão pro café da manhã, garoto! Desinferno! Vou voltar o bagulho! Não tô ouvindo essa merda! Mas... Também tá vendo essa série, seu Ivo? Já vi! Já chegou na parte que ele mata o irmão, fica com a cunhada e se suicida? Eu vou comer o cu do teu pai, o caralho! E o palhaço assassino deixa mais uma vítima. Mas vamos falar de coisa boa? Agora a gente vai lá com o nosso repórter, Thiago Nascimento, que traz o quadro Dicas de Verão. É com você, Thiago! Oi, Sônia! Thiago Nascimento trazendo Dicas de Verão! Tudo bem, Thiago? Tudo! Vem cá, Thiago! O que você indica aí pra galera que quer curtir o verão? Olha, eu indico ficar em casa, trancafiado com ar-condicionado ligado, assistindo série na Netflix pra fugir do calor. Tá, mas assim, Thiago, o que você recomenda pra quem realmente quer curtir o verão? Ah, La Casa de Papel, muito boa série. Thiago, assim, que atividades você recomenda pra galera que quer curtir essa estação do ano aí quente? Ah, pode ficar no Instagram, que é um aplicativo muito legal que se lançaram agora pra postar foto, né? E se sentir fome, pode pedir no iFood, que aí evita sair nesse calorão infernal. Ah, e se a galera quiser sair no calorão infernal, quer se fuder no calor, o que você indica? Uma praia, né? Pegar um bronze? Ah, pode pegar uma praia, um bronze, uma insolação, um câncer de pele, pode pegar tudo isso, menos o celular, porque tá tendo arrastão nas praias, Sônia. Vamos esquecer a praia, Thiago? A galera não curte praia. O que você tá indicando aí? Uma cachoeira, uma piscina, uma trilha? Então, a cachoeira tem sanguessuga, a piscina tem cloro e trilha é um saco, né? Vamos sair um pouquinho aqui do Brasil, então, Thiago. Pra quem tá lá fora, quer curtir o verão lá, o que você tá recomendando aí pra galera? Não voltem para o Brasil, tá muito ruim. Obrigada, Thiago! Obrigada, querido! Beijo! Agora a gente vai lá com o nosso repórter... De nada, Sônia! Um beijo! A gente vai voltar agora com o nosso repórter Gabriel Barcelos, que tá lá no Polo Norte. Ai, hoje você não escapa, Isabela! Cadê o que foi perdoar? Porra, a minha mãe levou embora, cara. Conta de luz deu muito caro. Ah, não! Não é possível! Você quer que eu trouxe desse forno? Amor, vamos ficar aqui rolando suadinho de um padrinho nessa cama, rolando... Pelo amor de Deus! Eu sou o quê? Franco de padaria pra ficar rolando suado? Eu tô no ponto aqui, já! Eu tô no ponto aqui, Isabela. Não vamos parar, não. Não, pelo amor de Deus, olha só! Mal começou, parece que eu corri a São Silvestre. Calma aí. Prontinho, ó. Vento do litoral. Litoral do inferno. Ah, então vamos lá pro quarto da minha mãe, que pelo menos lá tem mais vento. É, vamos deixar pra ver que tá no inferno, abraça logo o capeta. O teu carro não tem ar-condicionado? Tem, por quê? Bora botar o carro. A gente deita o banco do carro, bota o mal senhor. Sim, com certeza. A gasolina tá baratinha, né? Você vai pagar? A gente racha, Isabela. Então é melhor a gente rachar logo no motel. Vamos logo no motel, a gente tem que ir até o motel. Vai pegar Uber pra ir no motel. Vai chegar no motel, vai querer comer. No motel não vai querer comer alguma coisa lá? Não, ninguém vai comer nada, tá? Fica tranquilo. Ô, pera aí que esse negócio de comida me deu uma ideia, Isabela. Volta aqui! Esse esforço todo pra dois minutos, Joel? Viu? Tu ainda tava querendo rachar motel. Zero necessidade. Tchau, tchau.